Telefônica apresenta Pedido de Natal número 33 Nesse Natal eu queria que minha namorada fosse mais rápida na hora de se arrumar Isso nem por um milagre Quer velocidade? Assine o novo Speed Tá muito mais rápido e sem limite de uso Pra você assistir vídeos, mandar fotos, jogar online E nesse Natal você ainda leva ligações locais à vontade junto É o Duo Telefônica 4980 Aproveite Aproveite